Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Lucky Fischers. Aqui eu falo principalmente de livros, mas também de séries, filmes e música. Esse é um vídeo pra saber se só eu sou meio doido, se só eu sou meio chato com algumas coisas de livros ou se vocês também têm isso, se tem algumas coisas que incomodam vocês quando vocês estão lendo ou também na parte física, na parte palpável do livro. Já vai deixando então o seu like ali embaixo no vídeo e se você for novo por aqui eu já te convido a se inscrever no canal. Então, vamos lá começar! Eu acho que uma coisa que incomoda muito, assim, todo leitor são aquelas expressões repetitivas nos livros, sabe? Tem uma palavra, às vezes, que o autor sempre repete ou que o próprio personagem sempre repete. Não sendo um jargão, claro que às vezes é um jargão proposital, às vezes tem alguma expressão que acaba incomodando bastante a gente. Eu lembro de um livro que eu comecei a ler há muito tempo atrás e que eu abandonei que tinha uma tal de Anastasia e que ela o tempo inteiro ruborizava. Pra qualquer coisa, ruborizou, ruborizou, ruborizou. Além dessas características, expressões que são bem repetitivas, que incomodam a gente, tem uma em especial, assim, que quando eu leio eu fico muito irritado, que é o famoso Gente, tem expressão mais chata do que isso? Meu Deus do céu! Uma outra coisa que me incomoda muito também é aqueles parágrafos longos nos livros, sabe? Que você vê, assim, que tá quase meia página, uma página inteira de um parágrafo. Parece que vai ser uma coisa, assim, extremamente cansativa. E você fica, meu Deus do céu, eu vou me perder lendo esse capítulo aqui. Eu não vou saber em qual linha que eu tô, vou reler uma linha que eu já li, então dá aquele medo, né? Vocês preferem capítulos longos ou capítulos mais curtos? Eu gosto mais de capítulos mais curtos, eu acho que deixa a dinâmica da leitura muito melhor. Só não gosto daqueles capítulos que tem, tipo, uma, duas páginas. Aí também já exagero porque quebra muito o ritmo da leitura. Mas às vezes tem alguns capítulos muito grandes em livros, que são, sei lá, 60, 70 páginas. E assim, meu Deus, às vezes eu quero dar uma pausa na leitura pra fazer um lanche, pra tomar uma água. Ou, sei lá, na época que a gente não tava em pandemia, quando eu tava no ônibus, precisava descer do ônibus, tinha que terminar o capítulo. Às vezes eu não começava outro capítulo por saber que o próximo ia ser muito grande. Então isso me incomoda muito. Eu acho que um capítulo bom tem que ter ali umas 20, 30 páginas no máximo, assim, se for um capítulo muito bom. Se for aquele capítulo, assim, com várias reviravoltas, descobertas, ação. Eu acho que realmente livros com capítulos muito grandes se tornam muito maçantes e cansativos. Outra coisa que eu não gosto, que muita gente gosta, são quando tem vários pontos de vista em um mesmo livro. Por exemplo, na série Os Heróis do Olimpo, do Ricky Riordan, a gente tem muitos personagens e muitos protagonistas. Então a narrativa vai intercalando sobre cada um. Às vezes você tá numa cena, assim, muito ápice. E aí acaba o capítulo, muda pra um outro, que é uma cena completamente diferente. E quando volta praquele personagem que você tava lendo, você nem lembra mais o que tava acontecendo. Você não lembra mais onde você tava. E isso me incomoda muito. Eu acho que quebra muito o meu ritmo, aquela coisa de te instigar a continuar lendo, sabe? Então eu não gosto muito de livros que são narrados, assim, por várias e várias pessoas. Dependendo do livro, dependendo do estilo, eu acredito que funciona, sim, capítulos que são intercalados. Como, por exemplo, o caso de Eleonora e Park. Pra gente saber o que o Park tá pensando em relação a Eleonora, o que ela tá pensando em relação ao Park, eu acho que isso funciona bem. E também só intercala entre dois personagens, né? Então eu acho que aí é tranquilo. Mas quando intercala entre muitos personagens, eu realmente não gosto, eu fico muito incomodado. Ainda falando, assim, dessa questão de pontos de vista, perspectiva, eu não gosto daqueles narradores onipresentes, sabe? Aconteceu muito esse caso em Três Coroas Negras. Eu não gostei nem um pouco disso. Não dava pra você saber o ponto de vista de quem que tava falando. Você não conseguia entender muito bem os pensamentos dos personagens. Então isso me incomoda bastante, porque acaba que eu não consigo me apegar muito aos personagens. Eu não consigo sentir empatia ou me importar com eles por isso. E nesse livro em específico, parecia que uma frase era narrado, assim, no ponto de vista de um personagem e na frase seguinte já de outro, sabe? Então eu ficava muito confuso. Narradores onipresentes, assim, mudanças de pontos de vista a cada linha são, assim, tipos de narrativa que eu realmente não consigo me adaptar. Interrompemos a programação pra dizer que tá passando o carro do produtor. Nunca passou esse carro aqui antes, gente. Bem na hora que eu tô gravando o vídeo, tem que passar isso. Por quê? Por quê? Mas continuando, outra coisa que me incomoda muito acontece aqui, ó, na série Trono de Vidro, que é quando um personagem faz uma pergunta e o personagem que está sobre aquele ponto de vista, no momento, no capítulo, ele fica pensando, filosofando sobre aquela pergunta, filosofando sobre a roupa do personagem, sobre a expressão que ele tá, e daí, tipo, duas, três páginas depois que o personagem responde. Isso me dá uma agonia. Eu fico, meu Deus, meu filho, responde logo, pelo amor de Deus, que agonia. A pessoa tá ali parada e tu tá ali pensando. Não dá? Agora, falando da parte física dos livros em si, né, na parte da edição mesmo de livros físicos, tem algumas coisinhas que me incomodam. Uma delas é aquelas diagramações em que o capítulo começa no meio da página, que não tem uma nova página pra começar o capítulo. Isso me irrita muito, é muito estranho. É como se eu não tivesse realmente terminado o capítulo e pudesse começar outro, sabe? É muito estranho o capítulo começar no meio da página. Eu acho que a diagramação fica muito feia, assim. Gente, o que custa? Dá um enter ali, sabe? Dá uns dois, três enter pra ir pra próxima página. Não tem problema, não tem problema. O livro tem mais um pouquinho de páginas, pelo amor de Deus. Eu não sei vocês, eu não sei se é por causa do meu problema de visão, que eu não gosto de partezinha itálico. Normalmente, as partezinhas itálico, elas têm a fonte um pouquinho menor, e daí parece que você nunca vai terminar de ler aquilo. Chegou a parte itálica, eu já fico, ah, meu Deus do céu. Daí eu desfolio ali o livro, aí eu fico, meu Deus, tem duas páginas de itálico. Eu vou ficar lendo isso aqui duas horas. Hoje em dia não dá, assim, pra ter livros com fonte pequena, sabe? Quando eu comprei essa edição aqui de Harry Potter, eu fiquei muito empolgado pra reler nela, só que aí quando eu vi que era a fonte minúscula, eu fiquei assim, ah, meu Deus do céu, eu não vou conseguir enxergar. Pra quem não sabe, eu tenho problema de ceratocone, que é uma doença degenerativa da córnea. Vou deixar um link ali em cima nos cards pra vocês assistirem o vídeo, que eu falo um pouquinho mais desse problema. Então, mesmo com a lente, às vezes fica um pouquinho difícil ler livros com essa fonte tão pequena, assim. E eu acho que dá pra eles darem uma melhoradinha, sabe? Eu acho que um dos livros que eu li com fonte maior até hoje, assim, que eu achei maravilhoso e tranquilo pra ler, foi a série Fallen, da Laura e Kate. Eu acho que, assim, maravilhoso. Inclusive, eu preciso continuar lendo porque eu não li Tormenta até hoje. Ainda falando desse mesmo box de Harry Potter, ele vem sem orelhas. E é complicado livros de forma geral sem orelha, porque acaba estragando a capa. Tem livros que sai aquela peliculazinha, assim, que tem em cima da capa, e isso me incomoda demais, demais. Eu sei que nesse box, eles fizeram sem orelha, pra caber no box, pra não estragar e tudo mais. Só que, mesmo assim, acaba estragando. Você pode tirar uma vez, olhar, depois colocar e nunca mais tirar. Ou tem gente que tirou uma vez e não conseguiu nunca mais colocar. Sim, eu vi acontecer isso. Outra coisa que, pra mim, não dá e que cansa muito a vista. Olha, 2020 não dá pra lançar livro com folha branca. Eu acho insuportável de ler livro com folha branca. Já bastava aqueles livros enormes do colégio, que a gente tinha que ficar lendo, livro de história, de geografia. Tinha aquelas folhas brancas que você cansava, assim. Ai, gente, pra mim não dá. E tem também aqueles modelos de livro que eles são estreitos. Por exemplo, esse livro aqui, o Ironside, da Holly Black, ele é bem estreitinho, em comparação com a menina mais feita de Go Town também dela. Ó, dá pra ver por aqui, ó, que ele é bem mais estreito, né? Ele é mais baixo também. Por ele ser mais estreito assim, o livro não para aberto. Gente, ele desafia, assim, a gravidade, ó. Bota assim... E ele fecha. Além disso, né, essa edição, ela é toda problemática. Ela tá caindo aqui, essa parte. Ela já descosturou aqui, ó. Enfim, tá bem complicado. A Roco não é, assim, a editora que faz as melhores edições, né? E normalmente é a editora com livros mais caros, né? Agora vamos dar um perdão pra Roco, falando dos livros de capa dura que eles têm. A Dark Side tem livros de capa dura que a gente ama, a gente acha as edições maravilhosas, todo mundo gosta, né? Eu amo. Mas eu preferiria que a capa dura deles não tivesse arte diretamente na capa. Eu preferia que fosse igual ao padrão americano, como é esse livro da Roco aqui, de Animais Fantásticos, esse roteiro. Porque ele é assim, ó. Ele tem essa sobrecapa aqui, essa jacket, que eu acho isso uma coisa maravilhosa. Mas olha só, gente. A capa dura, linda, maravilhosa. Um desenhozinho aqui, desenhozinho na lombada. Esse é o padrão que eu queria de livros do Brasil, sabe? Eu acho maravilhoso. E capa dura é direto arte ali. Eu não gosto muito. Não é uma coisa que me incomoda, ó meu Deus, mas é que eu preferia que fosse assim. Gente, eu tô chocado que vocês ficaram até aqui me aguentando falar mal de todas essas coisas, de reclamar de todas essas coisas. Pra você que ficou até aqui, não esqueça de dar um gostei nesse vídeo. Isso vai ajudar demais, demais, demais o canal. E pera, 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 a gente não sai daí ainda. Eu queria pedir pra você, caso você vá comprar alguma coisa na Amazon, pra você comprar pelo meu link, que tá ali embaixo na descrição desse vídeo. Se você comprar pelo meu link, você não vai pagar nada mais por isso. Eu vou ganhar uma comissão em cima da sua compra. Isso vai me ajudar muito. E claro, uma outra forma, assim, de me ajudar muito, de apoiar o canal, é você se inscrever. É só clicar no botão ali embaixo e se inscrever. É de graça, não leva nem um segundo. É bem facinho, bem rápido. Você vai receber todos os novos vídeos e vai poder acompanhar aqui as novidades do canal. E claro, se quiser saber, assim, mais em tempo real as minhas leituras, o que eu tô falando, o que eu tô pensando, o que eu tô fazendo, me sigam no meu Instagram e no meu Twitter, que é arrobaluckfichos. Lá vocês vão ficar por dentro de tudo. Muito obrigado mesmo por assistir o vídeo. Eu espero ver vocês no próximo. Tchau! 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 Vamos lá.